Olá gente, boa tarde. Vou mostrar uma abertura de caixa pra vocês. Eu recebi, vou mostrar primeiro as amostras, que eu fiquei muito feliz. Eu recebi 24 amostras da nova base de UNA. Eu amei essa base, gente. Eu tô usando ela, é a base fluida HD. Inclusive, a que eu comprei ficou um pouco clara na minha pele. Agora eu vou saber o tom exato com a minha amostra aqui. Muita amostra, 24. 24. Recebi 10 amostras desse sérum preenchedor biohidratante. Recebi 10. Isso aqui foi porque eu fiz uma trilha e essa da base também foi uma trilha que eu fiz. Essa aqui foi por ter passado o pedido. Aqui tem dois pedidos, gente. Eu recebi esse... Não tem mais aqui. É de hidratante, amostra de hidratante. Uma amostra de caiaque aventura, uma amostra de caiaque tradicional, uma de home neon e uma de caiaque pulso. Comprei três sacolas PP e comprei quatro minhas. E comprei, no caso, seis hidratantes de macadâmia. Desse que estava ganhando os seis refis. Esse aqui é do pedido passado. Pra você ver, gente, como eu tô enrolada. Eu não tenho tido tempo. E nesse pedido aqui, eu peguei... Foram quatro, seis hidratantes ameixa. Ameixa não, a cereja de abelã. Comprei três e ganhei três. E comprei também um luna absoluta ganhando o outro. Porque estava essa promoção maravilhosa. Comprei o Tucumã, que eu amo, que é com aço e anurona do corpo, né? E ganhei o refil. Gente, não veio revista nessa caixa. Gastei mais um aqui. Fiquei triste, porque eu gosto quando vem revista. Comprei um primer. Isso é o clube de cliente. Esse é... Body Special, Nod Super Pen Fatal. E comprei os três lançamentos do Serum Preenchedor Biohidratante, que eu estou amando. Gente, a pele fica um veludo. Ele tem um toque super seco. Espalha com a maior facilidade. Amando estou. Estou apaixonada. E comprei, que está em promoção. Não sei se ainda está. Eu estou no ciclo 10 ainda. Isso aqui é no ciclo 10. Esse serve amêndoas e cacau. Peguei quatro, porque eu tenho bastante óleo cego. E aí não me arrisquei comprar mais. Muito gostoso. E assim, gente, o preço dele está incrível. Incrível mesmo. Então, o meu pedido foi esse. Não se esqueça de deixar o seu like. De deixar o seu comentário. Se tiver dúvida, ele pergunta. Gente, eu vou mostrar para vocês algo que eu fiz. Olha só. Que eu fiz com as embalagens que vem na bolsinha. A embalagem que vem por fora da bolsinha. Eu fiz isso aqui. Está lá no meu Instagram. Caso ninguém me siga e queira me seguir no Instagram e ver minhas ideias que eu estou sempre postando lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, é isso. Fiquem com Deus e muito obrigada. E pela força, tá?